É isso aí pessoal, domingo 28 de agosto de 2016, falando sobre o VLT da Baixada Santista, estou aqui em Santos, na Avenida General Francisco Glicério, entre o Canal 3 e a Avenida Conselheiro Nebias, e olha só o que temos aqui, já temos o formato, o esqueleto da futura estação Conselheiro Nebias, e olha, uma surpresa, para mim por exemplo, e para as pessoas, os cidadãos, que vai ser uma estação diferente das demais, o layout, já vemos aqui que é diferente, o modo de embarque e desembarque vai ser também diferente, temos aqui, vamos dizer assim, vamos dizer, esta cobertura para a estação, para as pessoas embarcarem no rumo a São Vicente, por exemplo, e mais adiante, o sentido oposto, que seria rumo ao porto, ou então as pessoas que vierem de São Vicente vão desembarcar mais adiante. Então temos aqui um layout, deixa eu subir aqui para vocês, para a gente observar melhor, olha só, ali temos a UNIMES, Universidade Metropolitana de Santos, no campus da FEPPS, que é a Faculdade de Educação Física de Santos, temos, temos a Subway ali, e é uma nova entrada, conforme eu mostrei no vídeo anterior aqui neste local. Então aqui, olha, notem, diferente o layout do que a gente tem visto nas demais estações do VLT da Baixada Santista. Então aqui, acaba a cobertura do lado, vamos dizer assim, do rumo a São Vicente, e aqui, pelo que a gente consegue perceber ali, as fundações, vai haver a cobertura aqui para as pessoas deste lado da pisca. Então vai ser uma estação diferente até mesmo, porque este trecho da Glicério, da Avenida General Francisco Glicério, é mais estreito do que o restante, né? Então não dava para colocar uma estação muito larga, porque a via é mais estreita, né? Então temos aqui, olha, a estação ali, e aqui deve ser instalada a outra cobertura para o desembarque deste lado. Então, a gente vai acompanhando, lembrando que este vídeo é um vídeo do ponto de vista do cidadão, não tem nada a ver com qualquer empresa que esteja construindo o VLT, ou alguma associação, etc. Ou seja, você está acompanhando do jeitinho que o cidadão vai acompanhar, e você é quem vai poder elogiar, criticar, etc. Porque as imagens é que mostram. Então aqui temos as fundações, e ela vai se aproximando, e finalmente vai fechar, vamos dizer assim, o circuito. Como se fosse um circuito, né? Ou seja, estes trilhos que vêm lá de São Vicente, finalmente vão se encontrar com os trilhos que levam à garagem, que estão mais ali. Vamos andar até ali? Porque ali na rua Campos Melo, em cruzamento aqui com a Avenida Afonso Pena, já temos os trilhos. Então o que acontece? A estação Porto, atualmente, que é onde vai logo adiante a estação Porto, está a garagem e o centro de operações do VLT. Só que os VLTs, na linha que está em operação em São Vicente, não conseguem chegar até a garagem. Então os VLTs ficam ali, estacionados ao longo da via em São Vicente. Agora, fechando aqui os trilhos que eles vão chegar até aqui, vão cruzar Conselheiro Nébias, e vão mais até ali. Eles vão se conectar, vamos dizer assim, aos outros trilhos que levam até a estação Porto. Então aqui temos a pista para carros, que está sendo quase pronta, né? Vamos dizer assim, os carros vão passar aqui, o VLT vai passar onde estão os automóveis circulando atualmente aqui, e em seguida, o VLT vai seguir o antigo leito da estrada de ferro Sorocabana, da Fepasa, que fica mais adiante. A gente vai chegar até ali, para ver o que temos de diferente. Então, lembrando que sempre estes vídeos deste canal são vídeos em tempo real, não são editados. Então vamos gravar até chegar ali. Então, obviamente que o desvio do trânsito vai ser onde eu estou andando agora, né? E para que, enfim, instale-se os trilhos na pista da Afonso Pena. Então vamos até ali, vamos pela calçada? E a gente já vê, mais adiante, após a rua Campos Melo, justamente os trilhos que levam até a estação Porto. Então, o VLT agora, vamos dizer assim, com esta instalação destes trilhos, neste trecho, vai, enfim, fechar aí a linha, né? E os VLTs vão poder sair da garagem, ir até São Vicente, até ali Barreiros, né? E aí E aí E aí Obrigado.